E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque depois de um mês eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando a minha nova casa com meus pais. Pra quem acompanha o canal aqui um tempo, galera, eu comprei uma casa pros meus pais, sabe? Porque foi uma coisa assim, uma vitória muito grande pra mim. E essa casa, ela tá em reforma, eu coloquei ela pra reformar tipo inteira, porque eu quero ter o meu cantinho junto com a minha família na casa nova deles. E já faz um tempo que eu não trago uma atualização aqui pra vocês sobre a casa nova, né? Tipo, faz tempo que eu não mostro como que tá indo o processo de reforma dela. E tipo, eu moro nessa casa aqui, tá ligado? É uma casona, mano, vocês veem aqui que tipo, tem essa piscina, tem esse corregador, tem aquele espaço no fundo. É uma casa muito grande. Essa aqui é uma casa que eu aluguei pras gravações, é uma casa de gravação. Só que essa casa aqui, ela não é minha. Essa casa aqui é alugada, sabe? É uma casa de aluguel. E essa casa aqui, ela não me pertence. Essa casa, caso ela for vendida, eu preciso sair dela, né? Eles me dão um tempo lá pra poder sair e eu tenho que sair, porque é uma casa alugada. E por esse motivo, eu acabei me motivando muito pra comprar essa casa pros meus pais e ter o meu cantinho com eles. Porque, afinal, a gente não sabe o dia de amanhã. E quem sabe eu não preciso voltar a morar com meus pais 100%, né, mano? Um dia. Então, essa casa aí é uma grande conquista na minha vida, uma grande conquista pra minha família. E eu tô muito animado, eu tô muito ansioso pra ver ela ficar pronta. O problema, mano, que já faz aí papo de uns três meses, mais ou menos, que ela tá em reforma. Mano, reforma é um negócio um pouco demorado mesmo, eu entendo. Porém, né, mano, eu tô bem ansioso. Eu não vejo a hora de ficar pronta. Você chegou aí lá comigo já, depois desse ano novo ou não? Não, senhor, não fui ainda. Não foi ainda, né? A última vez que eu fui lá foi antes do ano novo, mano, pra mostrar pra galera. Eu acho que já tá no estágio bem legal pra mostrar, hein, mano? E acho que você vai curtir ver também, você tá afim? Bora, pô, faz tempo. Vamos lá, dá uma olhada. Vamos lá. O que vocês estão aprontando aí, vocês três? Eu tô comendo pipoca. Pipoca de micro-ondas. Pipoqueiros, cara. Eu vou lá na casa, olha lá. Se vocês querem ir lá, se vocês vão fazer alguma coisa. Ah, olha aí a roupa que eu tô. Você já pula na piscina. Então... É, tá na piscina de lá. Nossa. Quer ir lá com nós, Du? O Ian vai lá comigo. Bora. Já vai lavar a XJ? Vou aqui ficar bolando alguma coisa. Ela lavou a moto hoje, galera, então ela falou que agora é próximo a ver se eu lavar a XJ6. É, né? Quero ver ela lavar a XJona pra nós ver. E a PCX tá ali também. PCX, a Titan, Today, Today tá vindo, hein? PCX é aquela que parece uma Bergman. Parece um bizorro. Ah. Parece um bizorrinho a moto. Sabia que eu tinha uma moto dessa daí, tipo, é aquela ali, só que era da Dafne, não me zoa. Aí, aí eu consegui cair com a moto, sabia? Meio. Ah, mas olhando assim pra você, assim, ó, será que é difícil cair? Facinho. Você é desastrada? Eu sou muito desastrada. Desastrada. Ô, Gisele, quantas vezes você acha que ela já caiu de bike na rua até aprender? Nossa. Então tá, vou deixar vocês aí, comendo a pipoca de vocês. O Eduardo, na verdade, roubou a pipoca das meninas. Ah, oi, eu só dei milho, velho. O Eduardo tem vergonha nessa cara, né, mano? Roubou na pipoca das meninas, velho. Você é louco, hein, Eduardo? E, mano, vamos lá pra me mostrar pra vocês o jeito que tá ficando. Tá vendo essa motinha aqui, ó? Vai ser sorteada lá no meu Instagram. Então, quero convidar vocês a irem lá e me seguirem, porque eu vou sortear a fanzinha ali. E você aí que tá me assistindo, você pode ganhar ela. Pra participar do sorteio é bem simples. Você basta tá me seguindo e seguir as regras que vão tá na foto. Você não paga nada pra participar e pode levar esse prêmio, mano. Essa moto nova aqui do canal, ela foi comprada exclusivamente pra dar de presente pra vocês. Então já vai no meu Instagram e me segue pra você participar. Vamos aqui com o tratorzão. Tratorzão tá aqui no jeito, né, mano? Lamarok. Samarok só tá dando B.O., hein, filho? Só tá dando B.O., rapaziada. Tragou, é treta com o ex-dono. Agora eu bati o para-choque lá. Tá um negócio louco. Eu não sei o que eu tô fazendo na minha pipoca ultimamente. Quer ver? Vamos fechar isso aqui. Vamos bater aqui. Ó, já ligou o trem. Vamos baixar o vidro. Tá lacrada nesse filme. Ah, moleque. Tá lacradinha nesse filme. Ó, ó o barulho do turbo. O barulho do turbo chega a subirar, hein? Deixaram só o cano. Ah, moleque. Será que vira? Fica nervoso. Já pensou? É massa. O problema é cair na blitz daí, com o caminhonete, só o cano. Põe a difusor. Hã? Coloca a difusor. Difusor? Da hora. É. A ideia não é ruim, não, Eduardo. Eduardo, a ideia é boa. Difusor, né? Apertou, silenciou, já era. É. Talvez, talvez sim. Vamos sair daqui. Vamos lá na casa nova, pra vocês verem como que tá indo as reformas. Bora lá. Mano, chegamos aqui na casa. E ó, vocês já viram que tá um pouco diferente a entrada aqui, né? Ó a entrada aqui, galera. Colocamos esses pisos, mano. Aqui na entrada. Ó que top. Isso aqui tá pendurado desse jeito, porque vai colocar forro. Aqui vai colocar gesso, né? Curtiu ali? Nossa senhora, o peso bonito. Pisão foda, né? Ó. As boas árvores. Só que ainda faltam os acabamentos dele ainda. Vai ter pra você ver aqui também, né, Eduardo? Faz. Ó. Tá tudo desbranquiçado, mano, porque tá preparando pra pintura. Tá ligado? Isso aqui tá preparando pra pintura. Ó. Faz esse banheirinho aqui também, ó. Colocou o piso, ó. Ó que da hora. Falta pia nele ali, né? Ele tá sendo preparado pra pintura também. Isso aqui é tudo preparação pra pintura, tá, rapaziada? Não é porque ele tá mal pintado, não. Tipo, é o tal do primer. Eu acho, não sei se chega a ser um primer. Eu sei que o cara explicou pra mim. É pra corrigir os erros que tem na antiga pintura. Por exemplo, esse buraquinho, coisa do tipo, sabe? Pra ficar lisinho. É, pra ficar lisinho. Ó, tem aqui. Tem pra todo lado, mano. Tem pra todo lado. Essa parte aqui foi colocada o piso, galera. Ó, não sei se vocês chegaram a ver. Pelo menos no meu Instagram eu postei um pouco. Mas aqui colocamos o piso, ó. Né? Ficou branquinho, pá. E aqui vai ser plantado algumas coisas. Vai ser plantado umas plantinhas aqui pra ficar bonitinho. A escadinha aqui tá faltando os granitos que vão aqui, ó. Nesses cantinhos, ó. Vai aqui, pedra de granito aqui, 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 né? Granito ou mármore, não sei. No cantinho da escada aqui também. Aqui no fundo tá mais tranquilo por enquanto, tá ligado? Aqui no fundo não foi mexido muito. Aqui no fundo foi finalizado aqui esses pisos, né? Ó, foi finalizado esses pisos. Tá bem clarinho já. Colocado aqui esses mármore aqui, ó. Nesse canto, né? Essa planta tá sendo removida porque o muro ali do vizinho tá caindo. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Ó, ó. Ó, ó, bem aqui entra meu dedo aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá caindo esse muro. É, esse muro tá caindo. Então ela vai ter que arrancar aquela planta dali. Pensou isso aí que cai, mano? Meu Deus. Você é louco, né? Vamos ver ali agora, gente. Lá em cima. Lá em cima. Porque tá mexendo mais lá em cima aqui, ó. E... Vai ser legal pra vocês dar uma olhada, tá ligado? Subir aqui, mano. A gente nunca escapa das escadas, né? Escada pra tudo lado. Ó, detalhezinho rápido. A cozinha e a outra areazinha ali. Foi colocado esse piso aqui também, ó. Ele tá em tudo. Foi colocado o piso aqui também, nessa área da lavanderia. Também estão preparando pra pintar, ó. Piso novo. Só tá um pouco sujo, mas... Piso novo, ó. Tá ligado? Bem da hora. Esse armário aqui vai ser reformado logo em breve, né? Vou reformar ele. Vou pintar ele de outra cor também. Eu acho que essa cor aí não tá muito legal. Tá dando uma cara muito de antigo, né? Nessa cor aí. Aqui falta piso ainda. Vocês estão vendo? Falta piso. Tá em processo, né, mano? Tá em processo, tá ligado? Ó, vocês tem uma noção aqui, ó. Ó, aqui na cozinha. Ó, que legal. Pizinho ali, ó. Pizinho bem maneiro ali, né? Bonito, né? Se der, né? Olha lá. Olha lá o pizinho. Ótimo, ó. Ele vai colocar umas luzes ali, tá ligado? Aqui foi colocado o piso já, ó. O piso novo também, galera. Né? Parece que tá um pouco sujo, mas tá sujo, na verdade. Vai ter umas plantinhas ali. Cuidado aí. Esse fogo aqui tá piscando, né? Tá, mano. Tem que trocar isso aí, ó lá. A cineminha aqui, o futuro cineminha. Vem que vira uma salinha da bagunça por enquanto, né? Olha isso aqui. Caramba. Mas, né, não tem o que fazer, né, mano? Tem que ter algum lugar, tipo, pra ir guardando as coisas e tal. Então, acaba ficando assim, pelo menos agora. Vocês veem que a parede, ó. Tá cheia de marca de retoque pra pintar. Vamos subir aqui pros quartos aqui, ó. Pra vocês verem. Esse aqui é o meu quarto, ó. Já colocamos o gesso, né? Só que agora falta ver que finalizar o gesso. Eu não sei. Eu acho que é pintura que vai no gesso. Olha o jeito que tá aqui, ó. Colocou o gesso aqui em cima. Pá. Olha lá. Tá vendo forma, hein? Tá. E aquele espaço ali? Vai colocar um piso ali, será? Alguma coisa? É um piso desse aqui. Será? Ou é pintado ali? Não. Não é piso. Será? Eu acho que é pintado, hein? Eu acho que é pintado, hein, mano? Não sei não, né? De qualquer forma, ó. Vai ser aqui que eu vou lalar meu subaco. Cagão. É, então. Vai ser aqui, mano. Ó, quartinho de visita ali também. Tá em processo. Vamos lá pra vocês verem. De visita. Meu quarto, hein? Quarto de visita, mano. É, pode ser visita qualquer hora, mano. Fica tranquilo. Ixi, tá sem luz? Ai, meu Deus. Meu Deus, Ian. Abre isso aí, Ian. Abre. Aí, ó. Nossa, fez tudo isso. Vai abrir agora. Nossa, maluco. Tinha essa parede. Hã? Tudo lisinho já. É, então. Aqui, ó. Já tá tudo meio que pronto aqui, ó. Tem piso aqui também na parede, né? Ó, o gesso aqui. O que aconteceu? Sujou aí. O quartinho de visita tá ficando pronto, ó. O banheiro dele já tá quase ok. Tá com gesso também. Foi arrumado o gesso aqui em cima. Ali nesse cantinho, ó. Ó, que da hora. E aqui fora, começamos a pintura. Ó, começou a pintar aqui fora. Tá branquinho. Ó, tudo branquinho, tá ligado? Ali em cima também, ó. Só que aqui tá totalmente incompleto. Isso aqui foi passado, parece que só pra dar uma base pra pintura, né, mano? Ó, porque aqui, ó, vocês tão vendo que tá marrom ainda, né? Então, essa cor branca que vocês tão vendo aqui, é só uma base pra pintura. Porque o tipo de pintura é outro. É um tipo de pintura texturizado que vai colocar ali. Agora, acho que o próximo gesso que vamos fazer é esse. Vamos arrumar aqui também, ó. Quer ver? Aqui na sala de jantar. Vamos colocar aqui em cima aqui também, ó. Vamos colocar gesso aqui. Ai, meu Deus. Já acendi a luz. Não tem uma luz? Acendi a uma luz. Eita, pega. E aqui, ó, na garagem, nessa parte de cima aqui, ó, também vai ser colocado gesso, tá, galera? Aqui nessa parte aqui, ó, de cima. Então, isso aqui vai ficar tudo com forro. Não vai ficar mais desse jeito que tá aqui. Vai colocar um forro, vai trocar esse piso por um piso claro, tipo de estacionamento de veículo mesmo. Pintar as paredes de branco. Vai ficar parecendo a garagem do Toretto. Vai ficar um negócio da hora. Então, eu não vejo a hora de ficar pronto, né? A toa que eu tô ansiosaço por isso. Então, deixa aí nos comentários o que vocês tão achando dessa reforma que tá rolando aqui na casa. nova dos meus pais. Processão aqui, ó, tá a todo vapor. A casa já tá de cara nova, porque ela tinha outra cor aqui dentro. Se eu não me engano, era um bege. Era uma cor, assim, tipo, era essa cor aqui, ó. Nossa, que cor feia, né? Que cor feia. Por isso que quando eu vi essa casa, eu falei, mano, essa casa é uma joia que precisa ser lapidada, tá ligado? Porque, mano, é uma mansão, né? Ó, vocês veem o fundo ali, né, mano? O fundo, vocês lembram do fundo, né, mano? Ó o fundão que da hora, mano. Espação ali, ó. Fazer os churras gigante. Piscina, essa piscina. Eu vou trocar esse fundo aqui. Eu vou atualizar toda essa parte aqui. Só ali que eu vou reformar mesmo. Vai a piscina, o chão da piscina. Eu vou mudar tudo. Então, quando ficar pronto, vai ficar muito top. Top demais mesmo. Bom, gente, é isso. Vou ensaiar esse vídeo por aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Vou tá de olho aí em todos os comentários. Então, comenta aqui abaixo. Se inscreve aqui no canal. Tamo aí, rumo a 14 milhões de inscritos. Então, conto com a ajuda aí de vocês. E, bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.